Pessoal, na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao tópico de controlabilidade dos sistemas lineares invariantes no tempo a tempo discreto e vamos ver uma série de sentenças equivalentes a gente já viu algumas equivalências antes e vai complementar com mais algumas informações sobre a controlabilidade dos sistemas lineares invariantes no tempo a tempo discreto o sistema do qual a gente está falando é o sistema usual que a gente já viu antes estado x no instante k mais 1 é igual a a que multiplica o estado x no instante k mais b que multiplica a entrada ou o controle u no instante k equação de primeira ordem a gente precisa de uma condição inicial x avaliado no instante 0 igual a um vetor x 1 pertencente ao rn por compatibilidade dimensional a matriz a é uma matriz pertencente ao rn por n ea matriz b vai pertencer ao rn porque o pertencente ao rn ea equação de saída y de k é igual a c que multiplica x de k mais d que multiplica o de k y é um vetor pertencente ao rp c vai ser uma matriz pertencente ao rp por n e d vai ser uma matriz pertencente ao rp por m sistema linear invariante no tempo a tempo discreto representado de equação de estados nós vamos ver aqui cinco sentenças equivalentes acerca da controlabilidade de slits a tempo discreto primeira sentença o par a b é controlável lembrar que a e b são essas matrizes aqui da equação de estado que isso significa que existe um controle o de k que transfere o estado inicial x no instante k igual a zero que é igual um vetor não nulo x1 pertencente ao rn a um estado final x em k1 igual a zero ou seja a origem em tempo finito significando aqui que k1 é menor do que infinito só que o conceito clássico de controlabilidade consigo levar um estado qualquer no rn à origem em tempo finito através de uma entrada ou controle u de k a gente viu esse conceito antes e associado ao conceito de controlabilidade a gente viu a matriz de controlabilidade que a gente denotou por ser caligráfico sub índice n construído aqui como igual a matriz b seguido aqui da matriz a b ao quadrado b e assim por diante até a elevada a n menos um b então a segunda sentença que é equivalente à primeira é a seguinte a matriz de controlabilidade cn dada por essa expressão tem posto completo igual a n zinho lembrar que n aqui é a ordem da matriz quadrada a ou é a tamanho do vetor de estado pertence ao rn lembrar que a matriz de controlabilidade c sub índice n é uma matriz pertencente ao rn por n que multiplica m isso aqui gente viu em vídeo aula anterior demonstrou né que se um sistema é controlável então a matriz de controlabilidade tem posto completo igual a n foi demonstrado em outra vídeo aula a gente viu no caso em tempo contínuo e vale a mesma coisa para tempo discreto a terceira afirmativa a matriz n por n mais n construído aqui como a menos lâmida e identidade faltou a identidade que complementada com b imposto n que é igual à dimensão do vetor de estado isso para todo lâmida e alto valor da matriz a com i sendo igual a 1 2 3 até n lembrar que a matriz a n por n portanto tem n alto valores isso aqui é o chamado teste phb ou pbh que não me lembro mais agora se é phd ou pbh tá que a gente viu não demonstrado mas só apresentou o teste para o caso de sistemas em tempo contínuo vale a mesma coisa por causa de sistemas em tempo discreto só que a gente não vai demonstrar fica para exercício pra vocês tá a quarta sentença equivalente as anteriores é a seguinte a matriz quadrada n por n denotado aqui por w sub índice c em n menos 1 definida aqui como somatório de k de 0 até n menos 1 esse argumento que define que o limite superior do somatório de quem do a elevado a k que multiplica b que multiplica b transposto a transposto elevado a k é uma matriz simétrica positiva definida que eu tô abreviando aqui por spd matriz é simétrica por construção né você vê que a elevado a kb é o transposto de b transposto a transposto elevado a k então a construção da matriz parcela parcela aqui é simétrica logo somatório de matriz simétrica também é uma matriz simétrica lá por propriedades da álgebra linear além disso ela é uma matriz positiva definida tá e o que que significa significa que para todo ver diferente zero de pertencente o rn v transposto wc n menos um v é estritamente maior que isso significa a matriz c positiva definida logo ela matriz invertível essa matriz aqui a gente vai definir mais à frente é de forma mais geral como gramiano de controlabilidade discreto analogamente ao gramiano de controlabilidade contínuo que a gente viu para sistemas em tempo contínuo quinta sentença equivalente às quatro anteriores se todos os alto valores lambida e da matriz a tiverem magnitude estritamente menor que a unidade então a solução única da equação de lepo 9 discreta wc menos a que multiplica wc que multiplicar a transposto igual a b que multiplica de transposto a matriz simétrica positiva definida wc agora sem um argumento porque o limite aqui é infinito somatório de k até infinito de a elevado a k que multiplica b que multiplica b transposto que multiplica a transposto elevado a k essa matriz wc é chamada de gramiano de controlabilidade discreto é que relacionada a essa matriz aqui com a única diferença que o somatório que vai até o n menos 1 ao invés de infinito como nessa outra matriz aqui muito bem que 1 implica 2 e vice-versa ou seja 1 se somente se 2 já foi demonstrado em videoaula anterior que não vai fazer aqui 2 se somente se 3 vou deixar como exercício para vocês fazerem consultar na literatura tem a ver aqui com o teste phb ou pbh 2 implica 4 ou seja e vice-versa matriz de controlabilidade tem posto completo igual a n implica 4 ou seja matriz gramiana wc de n menos 1 é simétrica positivo definida e vice-versa 4 implica 2 então vamos ver isso aqui rapidamente é fácil ver né que por construção a matriz w sub índice c de n menos 1 nada mais é do que a matriz de controlabilidade c sub índice n que multiplica matriz de controlabilidade transposta a gente consegue fazer isso aqui sei isolar só essa parte aqui né dessas parcelas isso aqui é matriz de controlabilidade né pra cá igual a 0 né se a elevado a 0 que a identidade b pra cá igual a 1 é a b assim por diante então estou construindo isso aqui né até a c igual a n menos 1 que essa matriz aqui vezes b né e tô multiplicando pela versão transposta dela então wc de n menos 1 é a matriz de controlabilidade multiplicada pela transposta da matriz de controlabilidade e lá da álgebra linear a gente sabe que se a matriz de controlabilidade for invertível o produto se ser transposto vai ser também invertido tá ou seja essa matriz aqui ela vai ser simétrica por construção que eu tenho multiplicação de uma matriz pela transposta da mesma matriz e por propriedade da álgebra linear que eu não vou discutir aqui a matriz construída dessa forma se ser transposto também vai ser uma matriz invertível portanto simétrica por construção e como ela é invertível é positiva definida agora a gente precisa mostrar a volta ou seja se wc positiva definida então c sub índice n é invertível a gente mostra isso aqui da seguinte forma que que significa w sub índice c de n menos 1 ser simétrica positiva definida não existe ver diferente de zero tal que o produto de transposto wc vou omitir que o n menos 1 v é igual a zero por essa propriedade aqui esse escalar aqui é sempre estritamente maior que zero logo não existe ver diferente de zero tal que esse escalar seja igual a zero isso implica o que que não existe ver diferente de zero tal que v transposto substituindo aqui o wc por quem ele é que é c sub índice n vezes c sub índice n transposto v é igual a zero implica o seguinte não existe ver diferente de zero tal a gente pode ver que v transposto c é um vetor e c transposto v é o transposto desse vetor aqui logo por definição isso é a norma 2 ao quadrado né de v transposto c ou equivalentemente de cn transposto v e lá das propriedades de norma não existe ver diferente de zero tal que a norma 2 ao quadrado seja igual a zero implica que não existe ver diferente de zero tal que o vetor em si seja igual a zero propriedade de norma de um vetor se a norma é igual a zero então o vetor é igual a zero então não existe ver diferente de zero tal que v transposto cn seja igual a zero ora não existe ver diferente de zero tal que v transposto cn seja igual a zero implica o seguinte o núcleo de cn é trivial a nulidade da matriz de controlabilidade é zero ou seja o posto da matriz de controlabilidade cn é completo igual a n logo a matriz cn é invertível e a gente demonstra que a ida e a volta como é que a gente mostra que dois se somente se 5 vai seguir a mesma idéia da demonstração que a gente viu né de um teorema da estabilidade assintótica de sistemas lineares invarentes no tempo a tempo discreto ea solução única da equação de é por nós ser uma matriz simétrica positiva definida né que a gente viu naquela aula a gente viu na aula de estabilidade assintótica de slits a tempo discreto associados à equação de leip nobre o seguinte se todos os altos valores lâmida e da matriz a tiverem magnitude estritamente menor que a unidade chamou se eu não me engano de sentença 1 então tá a gente vê lá o seguinte teorema né se a sentença 1 que essa primeira parte aqui e a matriz a matriz h é simétrica positiva definida então m igual a somatório de cá de zero até m grande de a elevado a k a transposto elevado a k era uma matriz spd simétrica positiva definida solução única da equação de leipo 9 m menos a que multiplica m que multiplica a transposto igual a h a gente viu isso numa videoaula anterior a videoaula de estabilidade assintótica de slits a tempo discreto equação de leipo 9 tá na videoaula a gente usou que a transposto e aqui a a porque a equação que definiu lá foi com a transposto aqui a no lugar de a transposto tá vale a mesma coisa que ficar compatível com essa equação aqui a gente está substituindo aqui o h matriz simétrica positiva definida por uma matriz simétrica b b transposto e a matriz m que é a matriz gramiana w maiúsculo sub índice c que definiu da mesma forma só substituindo aqui o h né pelo b que multiplica b transposto é o que está escrito aqui para mostrar isso aqui é exatamente a mesma ideia do teorema que a gente viu por causa da estabilidade assintótica tá então revejam a videoaula de estabilidade assintótica agora a gente pode relacionar as sentenças suponha quatro verdadeira a matriz wc é simétrica positiva definida logo a solução da essa equação de leipo 9 única é em que h que é b que multiplica b transposto que tem que ser simétrica positiva definida para que essa matriz aqui seja simétrica positiva definida conforme a demonstração do teorema que a gente viu antes tá e se essa matriz aqui é simétrica positiva definida então 2 é válido né então a gente consegue relacionar as equivalências das sentenças ok da mesma forma a gente viu que se todos os alto valores lambda e de a tiverem magnitude estritamente menor que a unidade e b que multiplica b transposto é simétrica positiva definida então esse wc é a solução única da equação de leipo 9 discreta então a gente faz o se somente se entre 4 e 5 lembrando da demonstração que a gente fez com o teorema é para estabilidade de slits a tempo discreto naturalmente 4 se somente se 2 e 2 se somente se 1 então a gente relaciona aqui a sentença 5 com a controlabilidade de slits a tempo discreto a gente viu no caso de slits a tempo contínuo que se a propriedade de controlabilidade fosse satisfeita ou seja, se o sistema for controlável o sistema também é alcançável essa equivalência, se controlável, então alcançável não é verdadeira para sistemas a tempo discreto ela só vai ser verdadeira se a matriz A do sistema for invertível então no caso de sistemas a tempo contínuo a controlabilidade implica a alcançabilidade e vice-versa no caso de sistemas a tempo discreto a controlabilidade vai ser equivalente a alcançabilidade somente se a matriz A for invertível aí eu consigo dizer que essas sentenças também são válidas para o caso da alcançabilidade lembrar que o caso da alcançabilidade é mais ou menos o dual da controlabilidade eu quero transferir qualquer estado da origem para um estado no instante K1 sendo um ponto qualquer no RN então só um detalhe aí que distingue o caso em tempo contínuo do caso em tempo discreto o caso da alcançabilidade o caso da alcançabilidade o caso da alcançabilidade o caso da alcançabilidade o caso da alcançabilidade